Meninas, Deysa Momoa não segue mais a Amber Heard, nem ela o segue mais! Mas ele continua seguindo o Johnny. Gente, como serão as gravações? Quer dizer, a gravação é uma estreia já falando em inglês. Imagina a cena. A Amber Heard, nem ela o segue mais. Não sei se ela te faz o que ainda, né? Será que ela vai ter o que? Será que ela vai ter o que? Quem está aqui, baby? Eu vou! Tá bom, foi? O que você acha, foi? Uh! O que você acha? Esse aqui é o cachorro dele. Ele tá morando pelo lado do Angra. Esse é o cara que trabalha com ele.